Bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Essa oração é direcionada para Pombagira para que sua sedução, sua beleza e seu poder de atração aumente para que a pessoa amada te procure e deseje ter relações com você. Realize essa oração por nove dias seguidos. Os resultados começam a partir do terceiro dia de oração. Vamos começar! Neste momento de angústia e tristeza, rogo para que Pombagira Maria Padilha me escute. Hoje, você conhece meus erros e minhas faltas, mas hoje venho humildemente pedir sua preciosa ajuda para conquistar de uma vez por todas o coração, a mente e os desejos sexuais de nome da pessoa amada. Quero ser atraente e seduzi-lo de uma vez por todas. Quero que ele me ame e me deseje com todas suas forças. Peço para amarrar sua mente, seus sentimentos e seu desejo sexual por mim. Tu sabe de todos os danos que, nome da pessoa amada, tem-me feito passar. Por isso, peço que agora ele sinta 77 vezes mais o que eu senti. Faça ele sentir minha falta diariamente. Faça-o me desejar dia e noite e me procurar urgente para fazer sexo comigo. Mas não apenas sexo. Que ele venha e fique de uma vez por todas ao meu lado, totalmente amarrado e submisso, fazendo e realizando minhas vontades e desejos. Que fique aos meus pés, implorando o meu amor, implorando para ter noites apaixonantes. Com a ajuda de Pomba Gira Maria Padilha, você, nome da pessoa amada, vai se afastar de qualquer outra mulher, vai perder o interesse e até mesmo o broxar. Você só terá olhos para mim. Que você fique e sinta triste toda vez que se afastar de mim. Peço para que Pomba Gira entre em seus pensamentos e faz pensar em mim 24 horas. Peço que sopre meu nome em seus ouvidos para que você não me esqueça um minuto sequer. Você vai me amar loucamente. Seu desejo sexual por mim vai aumentar diariamente. Eu serei sua saciedade e você vem me procurar o mais rápido possível, porque vai ter medo de me perder, medo de outra pessoa que não seja você, possa tocar meu corpo. Pomba Gira, neste momento, obrigue, nome da pessoa amada, voltar para mim, obrigue ele a mim desejar e procurar para ter relações hoje mesmo. Ninguém resiste ao seu poder e, nome da pessoa amada, não vai ser diferente. Ajude-me, por favor. Você sabe o quanto estou sofrendo com a ausência dele e com o seu desinteresse. Decreto que, nesse momento, nome da pessoa amada, sentirá um grande desejo de fazer amor comigo. Seu desejo será multiplicado. Que você só perceba minha sensualidade e minha atração. Que você, nome da pessoa amada, venha correndo até mim, cheio de desejos e ardor por mim. Que não descanse em seus pensamentos até me encontrar. Pomba Gira, que, nome da pessoa amada, me queira também. Que tudo seja correspondido e que possamos realizar nossas fantasias juntos. Assim como o burro rincha, o galo canta, a cabra berra, o sino toca, as cintuas de andar atrás de mim. Assim como o sol aparece e a chuva cai, domino, nome da pessoa amada. Preso debaixo do meu pé esquerdo, nome da pessoa amada. Com dois te vejo, com três eu te prendo. Que, nome da pessoa amada, queira abraçar-me, beijar-me, cuidar de mim, proteger-me, amar-me de verdade nas vinte e quatro horas de seu dia. Fazendo assim com que ele me ame a cada dia a mais e que sinta prazer só de me ver. Pomba Gira Faz, nome da pessoa amada. Senti por mim um desejo fora do normal como nunca sentiu por outra pessoa e nunca sentirá que, nome da pessoa amada, tenha prazer apenas comigo, que tenha tesão somente por mim e que seu corpo só a mim pertença. Pomba Gira Maria Padilha Traz, nome da pessoa amada. Arrastado até minha cama, disposto a ficar para sempre ao meu lado. Faça com que seu desejo seja focado em mim, que ele veja a minha imagem, a imagem do meu corpo, em sua mente e sinta muito desejo. Que suas maiores fantasias sexuais sejam ativadas quando estiver comigo. A partir de hoje eu tenho a sedução e a beleza, o carisma e tudo o que preciso para conquistar nome da pessoa amada. Eu creio e acredito no poder de Pomba Gira Maria Padilha. Por isso agradeço porque sei que vai me ajudar e hoje mesmo nome da pessoa amada vai me procurar para ter relações sexuais comigo. Assim será.